E tem quatro processos, 48.500, 37, 86, 2014 e 16. Análise de celebração de contrato de conexão, as instalações de transmissão e emissão de parecer de acesso para centrais de geração em desacordo com o autor. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 20 de março de 14 e em 5 de junho de 15, ou de 14 também, por meio de correspondências, as empresas Santa Maria Energias Renováveis, Santa Helena Energias Renováveis, eventos de santurial autorizados por horário, as EOLS, SM, Santa Helena e eventos de santurial, respectivamente, solicitar autorização para celebrar o CCT com a extremos transmissora de energia, transmissora do Nordeste, sem emissão prévia do parecer de acesso e a emissão do parecer de acesso pelo INS para fim de conexão das EOLs citadas no barramento D138 da subestação João Câmara III, excepcionalmente sem emissão prévia do ajuste do ato de autorgo original. Em 8 de abril de 14, por meio de correspondência, Enel Green Power Maniçoba Eólica, Enel Green Power Damacena Eólica e Enel Green Power Esperança Eólica, autorizados por horário da Zéola Maniçoba Damacena e Esperança, respectivamente, solicitar autorização para celebrar os CCTs com a CHESP, sem emissão prévia do parecer de acesso. Em junho de 14, a AB Eólica encaminhou a correspondência à ANEL, tratando de prazo de desenvolvimento de parques eólicos, propósito de aperfeiçoamento dos procedimentos regulatórios. Em julho de 14, por meio de carta, a ENEL complementou a correspondência anterior, pela qual solicitou autorização para celebrar o CCT com a CHESP, sem emissão de parecer de acesso para a Zéola Maniçoba Damacena e Esperança. É o relatório. Procuradoria. Tratos aqui de análise do pedido de celebração de CCTs, em desacordo com a outorga, matéria tratada na Resolução Normativa de 399, de 2010, e a competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trato-se de solicitações de empresas detentoras de outorga para explorar centrais geradoras eólicas provenientes de leilões de energia para que possam celebrar CCT previamente a emissão para ser de acesso pelo INES, bem como para que o INES possa emitir parecer de acesso previamente a alterações de outorga das usinas. E a solicitação de acesso de uma central geradora ao sistema de transmissão ou ao sistema de distribuição com conexão em DIT, no âmbito da distribuição, deve ser encaminhada pelo acessante ao INES ou a concessionária de transmissão responsável pelas instalações no ponto de pedido de pretendido. O INES realiza a avaliação técnica dos acessos e emite o correspondente parecer de acesso que embasará a celebração dos contratos de uso e conexão da instalação e transmissão. E as condições para permitir o acesso da central geradora ao sistema podem afetar outros acessantes ou os atuais usuários do sistema, bem como gerar necessidade de reforço ou ampliações. Os reforços e ampliações decorrendo da solicitação de acesso são incluídos pelo INES no plano de ampliação de reforço, ou par, o qual é encaminhado ao INES e podem constar da consolidação de obras da rede básica ou das demais instalações de transmissão. Após a consolidação realizada pelo INES, as obras são licitadas ou autorizadas pela NEO e remuneradas por todos os usuários da rede básica, incluindo os novos acessantes por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão. Ou, no caso, pode ser por tarifa de uso do sistema de distribuição, conforme o caso. Nos casos em análise da Zéoli Maniçoba, Damascena e Esperança, SM Santa Helena e Ventos do Santurial, os otorgados solicitaram alterações das características técnicas das centrais geradoras após emissão das respectivas otorgas. E essas, para terem efeito, devem ser aprovadas após análise realizada pela NEO e pelo Poder Concedente. E os pedidos realizados pelos próprios acessantes de alteração das características técnicas de centrais de geração após a otorgas do empreendimento têm sido recorrentes. Ao solicitar as alterações de otorgas, o processo de acesso das centrais é prejudicado. Isso porque os estudos devem ser realizados pelo acessante e avaliados pela ONS dependem das características técnicas dos empreendimentos. No mesmo sentido, a BOL é que expôs por meio de carta encaminhada à ANEL, entre outros, os seguintes pontos. Verificar a possibilidade de emissão do parecer de acesso sem a publicação de otorgas revisada antes da entrada em teste. E verificar a possibilidade de o agente assinar o CCT barra CCD e custe barra custe mediante apresentação de garantia. E as alterações, seja no sistema de transmissão de interesse restrito ou nas instalações de geração das usinas, impactam nos estudos realizados pelo acessante e na avaliação técnica de acesso a ser efetuada pela ONS. E, nesse sentido, os acessantes têm encaminhado à ONS solicitações de acesso ao sistema de transmissão considerando as características técnicas das centrais geradoras e dos respectivos sistemas de transmissão de interesse restrito diferente daqueles constantes das respectivas otorgas, ou seja, já com a nova conformação. De fato, o acesso da nova central de geração pode afetar outros usuários no sistema, bem como gerar necessidade de reforço e ampliação. Assim, caso a otorgue da usina não seja alterada e a conexão da central geradora não seja efetivada nas condições previstas na solicitação de acesso, poderão restar instalações recomendadas no parecer de acesso ociosas a serem custeadas pelos demais usuários do sistema. Por outro lado, caso a análise de solicitação de acesso aconteça apenas ao fim do processo de alteração da otorga, a entrada em operação da central de geração poderá ocorrer em data posterior, desnecessariamente, supondo que as alterações da otorga sejam aprovadas conforme solicitação da central geradora. Assim, considerando que a alteração da otorga é solicitada pela própria central geradora, por sua opção, a SRT entende que o processo de acesso de centrais geradoras ao sistema de transmissão pode ser aprimorado. Dessa forma, é razoável adotar medidas com vista a reduzir os prazos envolvidos, tendo como premissas que, primeiro, o risco associado à implantação e ao acesso ao sistema de transmissão são do acessante. Dois, os riscos associados às solicitações de alteração das características técnicas de uma central geradora também são do gerador. E a responsabilidade pelas informações fornecidas ao INES no âmbito da solicitação do acesso é do acessante, ou seja, o risco é todo dele. Nesse sentido, caso a central geradora opte, por isso, a SRT entende que o INES pode analisar e permitir o parecer de acesso para as centrais geradoras otorgadas, ainda que as características técnicas e informadas sejam em desacordo com o otorga. Após a emissão do parecer de acesso, a central geradora deverá celebrar o CUSTE, ou CUSTE, conforme o caso, e o CCT, conforme a regulamentação vigente. Cabe ressaltar que o procedimento de acesso em desacordo com o otorga é opção do acessante e está associado à responsabilidade de contrato atuário. É importante deixar claro ao acessante que, caso ele solicite e seja emitido o parecer de acesso e, consequentemente, seja celebrado o CUSTE ou CUSTE e CCT, sem a devida alteração da otorga, conforme solicitada, as obrigações celebradas permanecem válidas. Portanto, independente de alteração da otorga ou efetivação do acesso, a central geradora é responsável pelos custos das obras associadas ao seu acesso ao sistema de transmissão que tenha sido autorizado ou leiloado pela ANEL, ou que tenha sido implantado pela condicionária de transmissão em decorrência da celebração do CCT. E ainda, a celebração do CUSTE, conforme o caso, e do CCT não vincula nem cria obrigação ao poder concedente ao ANEL de atender à solicitação de alteração da otorga. Caso a otorga não seja alterada ou alterada de forma que as características secas sejam distintas daquelas informadas pela central geradora no âmbito da solicitação de acesso, o acessante continua responsável pelo processo de seu acesso e dos ônus adivindos, inclusive quanto ao tempo, podendo incluir novo parecer de acesso de celebração de novo CCT, ou aditamento à existente, e de alteração dos contratos. No entanto, apesar da emissão do parecer de acesso com informações em desacordo com a otorga, o acesso ao sistema de transmissão e a entrada em operação em teste comercial das centrais de geração somente poderão ocorrer quando as instalações físicas, o parecer de acesso, o CCT e o CUST estiverem de acordo com a otorga da central geradora. Portanto, para que o ANES possa emitir a declaração de atendimento aos requisitos de procedimento de rede, para operação em teste comercial, é necessário que todos os documentos estejam de acordo com a otorga. As empresas requerentes, ENEL e COPEL, solicitaram também a autorização para celebrar o CCT com as respectivas transmissoras anteriormente à emissão do parecer de acesso, sob o argumento de que as transmissoras não têm a obrigação de fornecer informações relevantes para a conexão da usina antes da celebração do CCT. Quanto a isso, a SRT entende que a avaliação da solicitação de acesso pelo INES e os estudos envolvidos são necessários e devem preceder da celebração do CCT. É o parecer de acesso o documento que ele avaliar a virabilidade do acesso de uma central geradora ao sistema em uma determinada substituição, bem como a influência deste novo acessante nos demais, sem prejuízo da avaliação a ser feita pela ANEL e pelo MME a respeito da alteração da autorga. Há uma exceção onde o CCT é celebrado antes do parecer de acesso ser emitido, no caso das centrais geradoras participando das chamadas públicas para acesso ao sistema de transmissão com conexão ICG. Nesse caso, a EPE promove parte dos estudos das conexões das centrais e o CCT é celebrado anteriormente à emissão do parecer de acesso. A subização na qual deverá ocorrer a conexão da usina é objeto de estudo realizado pela EPE. E o CCT é condicionante para que as transmissoras de citado implantem as obras associadas ao acesso das usinas participando da chamada pública. Em todos os demais casos, o CCT deve ser precedido para o parecer de acesso emitido pelo INS em ocasião em que é avaliada a viabilidade de acesso. Em seu pleito, a Biórigo justifica que a assinatura do CCT seria necessária para garantir a central geradora que tenha todas as informações necessárias para a elaboração do seu projeto de conexão e fabricação dos equipamentos associados ao acesso. E o submódulo 3.2 do procedimento de rede que trata a consulta de acesso etapa anterior à solicitação de acesso estabelece como responsabilidade do INS e dos agentes de transmissão fornecer ao acessamento de informações sobre o sistema elétrico e as características físicas e elétricas do ponto de conexão desejado necessárias à conexão. Ademais, esse mesmo submódulo 3.3 dos procedimentos de rede também que trata a solicitação de acesso também estabelece que o agente de transmissão acessado deve informar ou acessando as características do ponto de conexão. E de forma a evitar demandas nem necessárias, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia do pedido de alteração de outorga protocolado na ANEL com as características técnicas da central geradora e do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito, que deverão ser as mesmas descritas na solicitação de acesso. Por fim, é importante ressaltar que esse processo contempla uma proposta de tratamento a ser dado para os casos de solicitação de conexão à rede básica e às DIT, nos quais o INS é responsável pelo parecer de acesso. Já a regulamentação do acesso à distribuição difere de vários aspectos daquela aplicável à transmissão, devido principalmente às particularidades inerentes dos dois ambientes. E, nesse sentido, no que refere à conexão às instalações de distribuição, cabe ressaltar que a SRD incluiu na proposta da agenda regulatória de 2015-2016 a atividade aprimorar os procedimentos de acesso ao sistema de distribuição com planejamento para instaurar audiência pública já no primeiro semestre de 2015. Entre as atividades prévias a serem feitas para a elaboração de sua proposta, a SRD está realizando reuniões técnicas com agentes envolvidos nos procedimentos de acesso. O INS, distribuidor e associação representativa de diversos acessantes. E, tomando como base as informações coletadas, a SRD apresentará à diretoria suas conclusões e recomendações contemplando o propósito de aperfeiçoamento dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição, inclusive a proposta caso o problema tratado nesse processo na esfera de transmissão também seja verificado na distribuição. Em face do exposto, considerando o que consta o processo, voto por indeferir o pedido das empresas Enel e Copel para celebrar a CCT relativas ao Maniçoba da Macena, Esperança, SM, Santa Helena, eventos do Santo Oriol, anteriormente emissão do respectivo parecer de acesso pelo INS e autorizar que o INS analise as solicitações e emite o parecer de acesso para as centrais geradoras ressalvando que a solicitação em desacordo com a autorga é opção da central geradora. 2. A necessidade de alteração da autorga para refletir as características técnicas e o respectivo sistema de transmissão de interesse restrito e informados no âmbito da solicitação deverá constar no parecer de acesso como pendência sob responsabilidade da central geradora para a entrada em operação tanto em teste quanto em comercial do empreendimento. 3. A central geradora deverá anexar a solicitação de cópia do pedido de alteração de outorga protocolar na ANEL com as características técnicas da central geradora ou do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito que deverão ser as mesmas descritas na solicitação de acesso. 4. Após a emissão do parecer de acesso a central geradora deverá ser liberada do CUSI, CUSI e o CCT conforme a regulamentação vigente. 5. Os riscos associados à solicitação de alteração de características técnicas e ou do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito e a central geradora são do gerador. 6. Caso a solicitação de alteração de outorga não seja atendida conforme solicitado, a central geradora continuar responsável pelos custos referentes ao disposto no CCT e no CUSI, em desacordo com a outorga, incluindo as obras associadas ao acesso da central geradora que tenham sido implantadas em decorrência da celebração desse contrato, independente da efetivação do acesso da central geradora. 7. Caso a solicitação de alteração de outorga não seja atendida conforme solicitado, a central geradora continuará a responsável por dar início a novo processo de acesso ao sistema de transmissão observando os prazos de antecedência em relação à entrada de operação comercial do empreendimento contidos no procedimento de ele. E, por último, a entrada de operação em teste comercial da central de geração somente ocorrerá quando as instalações físicas, o parecer de acesso do CCT e o CUST estiverem em acordo com a outorga da central geradora após a emissão pela INES da declaração de atendimento aos requisitos do procedimento de rede. É o voto. Em discussão. Eu queria elogiar o trabalho do diretor juroso da equipe dele e da superintendência. Eu acho que esse problema das alterações de características técnicas de empreendimentos especialmente eólicos tem incomodado bastante a agência e o esforço de simplificar e dar alguma racionalidade ao processo de modo a dividir responsabilidades e riscos de maneira clara e em troca disso oferecer uma celeridade maior é bastante importante. Mas acho que a gente ainda deve acho que não chegou ainda na situação ideal. Talvez fosse o caso de estudar e claro com um pouco mais de calma alguma forma de pequenas alterações técnicas não precisarem talvez nem de anuência prévia principalmente no caso de eólico que às vezes a potência é a mesma muda só o tipo de equipamento de toda forma dado o caso concreto que também precisa ser célere o trabalho elaborado aqui acho que atende as expectativas e aponta a direção correta em que a agência deve caminhar. Eu também concordo Tiago porque o regulamento ele estabelece uma regra considerando que é um caso fortuito uma coisa que não acontece mas via de regra eólica sempre vai acontecer isso porque antes do leilão você tem umas tratativas de pré-contratos com um determinado fornecedor e a partir do leilão onde o vencedor realmente passa a ter um poder de fogo maior porque ele tem um contrato e aí ele começa a verificar se aquela alternativa dele é a melhor ou se ele tem alternativa melhor e consequentemente há uma mudança de fornecedor há uma mudança de equipamento há uma mudança de características técnicas ou seja quase que 90% das eólicas vai ter alteração ora o regulamento imaginava que fosse uma coisa eventual então em se tratando de que há certeza de que quase 12 serão modificados o que a gente precisa fazer agora para ajustar o regulamento considerando que isso é um dado de realidade que você não pode mudar então por isso que eu concordo acho que essa iniciativa aí de Rosa foi importante porque deu uma sinalização que resolve o problema nesse primeiro momento mas a solução mesmo vai dar quando a gente simplificar o processo de análise da alteração das características técnicas eu acho que na mesma linha também concordo com isso é claro que aqui é um passo importante mas é ao mesmo tempo preocupante porque pode consolidar um fato consumado depois é sempre mais difícil administrar então também concordo que a solução mais definitiva tem que ser aprimorar ainda mais o processo tudo isso que vocês comentaram até estava falando da preocupação inclusive que agora começamos aí no último leilão com a questão também das solares que pode também inaugurar uma situação então é melhor nascer bem e aí além que vocês colocam eu acho que o que precisa é definir com mais clareza tem certos parâmetros que tem que deixar claro que não podem ser mudados e tem eventualmente uma faixa mais larga que diz olha isso fica a critério do agente ele pode implementar e depois só informar e talvez uma faixa mais estreita possível se puder até eliminar nesse caso aqui é que precisa uma doença prévia porque isso tem um custo de transação tem uma demora natural que envolve vários agentes então eu acho que como disse o Tiago a gente tem caminhado eu acho que na direção de resolver de mitigar em alguma medida esse problema mas eu acho que a solução mais definitiva tem que caminhar por aí eu acho que como você falou é óleo que eu acho que solar em alguma medida talvez aconteça de maneira parecida tem que deixar o grau de liberdade para o empreendedor naquilo que não desatende aquilo que é considerado vamos dizer assim essencial núcleo da questão dele assumir lá por conta e risco as alterações que ele entender pertinente e essa anuência prévia ela sempre gera uma perturbação no processo porque envolve vários agentes então a demora às vezes muito grande e temos realmente ainda que tenha melhorado e agilizado o processo ainda tem uma demora grande nisso então eu acho que no caso concreto também eu acho que está muito bem encaminhado mas acho que temos que realmente seguir aperfeiçoando o processo que eu acho que o ponto de chegada é esse de evitar reduzir ao mínimo possível essa necessidade de anuência prévia então ok em votação com o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por indeferir o pedido das empresas enel e copel para celebrar o cct relativas às eólicas relacionadas e autorizar que o ns analise as solicitações e emita o parecer de acesso para centrais geradoras otorgadas ainda que as características técnicas central geradora ou do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito informados no âmbito da solicitação não estejam em acordo com a otorga vigente da central geradora ressalvando os aspectos relacionados pelo relator do item 1 ao item 8 próximo item do item 8 do item 8 Obrigado.